Fala galera aqui, eu me chamo Nicholas e estou aqui trazendo meu amigo velho, o TK mano, esse cara é bom, viu ele fez o Putz Digo e agora Digo não, Dark Digo, né e agora ele está trazendo aqui, ó Putz Chucky, mano, olha essa thumb mano, muito bom dossiê oficial, cara vamos ver como é que vai ser a visão do TK porque estou ansioso, estou ansioso porque lá no Dark Digo no Putz, mano, ele mandou demais, então vamos conferir para ver como é que vai ser essa pedrada e eu já peço para você aquela força, se você não for inscrito já se inscreveu no canal e deixe o like, beleza? Então, parte para o react Então galera, vamos lá começar o link do TK, eu estou deixando aqui na descrição show, 3, 2, 1, bem sim só mais um noticiário não, 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 não estão falando que você estava aí no Discord expondo os caras aí, mano o que é o Discord? eu nem uso essa parada olha aqui eu quero eu sou boneca, assassino meu mano não tenho canal e nem fico na net única vez que vou pro YouTube é quando mata alguém e parou na marchete a mina na mão é muito afiada especialista na arte do corte eu estou achando que é papo furado eu vi você dançando Tiktok que dançando Tiktok meu Deus que tá espalhando essa fita única coisa que eu vou dançar é minha vaca arrascando suas trempas esse papai começou me irritar explica direito fala quem é que eu vou caçar é Tiktok falaram que você fez um vídeo iludindo esse esmai é Tiktok que manipulou todo mundo e agora está sendo cobrado Tiktok eu? que apagou o vídeo editor depois voltou o vídeo e explica essa história Tiktok ok eu não preciso rio de ninguém nova cadáver pronta pra casar não fico entrando em call no Discord confessualmente pra espalhar sua cara é pele toda rascada azul trajado e vermelho e azul e se a parada fica muito feia usa magia do puro voodoo nossa nossa O que é isso? Tico! Meu Deus! O que é isso? Mano! Se me atacar não vai sair inteiro Acho que tem um impostor Eu sou o Chucky verdadeiro O verdadeiro Chucky Só posso lá Quando eu pego a minha fase Com ela eu faço mal A internet está maluca Grita no nome do Chucky Puts! Puts! Chucky Puts! Puts! Chucky Não! Verdadeiro Chucky Só posso lá do mal Quando eu pego a minha fase Com ela eu faço mal A internet está maluca Grita no nome do Chucky Puts! Puts! Chucky Puts! Puts! Chucky Puts Chucky foi mal mano Eu tava confundindo você Acabou de sair outro vídeo aqui ó Puts! Maluca 2 Achei que tava falando de você mano Mas não é de você não Acabei confundindo Foi mal Eu avisei que eu não uso internet Queira algum impostor Seu maldito Foi mal mesmo mano Puts! Hahahaha É incrível como a cria... Hahahaha Como a criatividade do Deca Hahahaha Prapa Hahahaha Velho é muito bom Porque aqui Foi tipo perguntas e respostas né E ai Velho eu não gosto tanto do filme do Chucky Eu não sei se vocês já assistiram tá Qualquer coisa deixa aqui nos comentários Se você gostou do filme do Chucky Do filho do... Do filme do Chucky E se você recomenda Eu não recomendo Mas foi legal porque Ele O filho do Chucky Ele foi perguntando ele Pai que diabo é esse daqui Que que tá acontecendo Eu não sei Aí O Chucky Hahahaha Respondendo Velho foi muito bom Toda essa interação de pergunta e resposta Correspondente a todo o decorrer da música Porque mano não tem condição velho Cada referência que o TK colocou aqui Porque ele ainda colocou Entre aspas Digo Cara Muito bom Incrível como a criatividade Por conta de uma coisa aqui ou outra Que acontece aí né Que explodiu Velho é impressionante Como ele se inspirou pra fazer tanto O... O outro lá que foi o... O putz... Smash Digo Dark E esse daqui do Chucky Cara Incrível demais Velho é legal porque Eu não assisti todos o filme do Chucky né Então eu não sei Relacionado a edição Se ele pegou apenas O filme do filho do Chucky Pra fazer todo O rolê aqui De... De amostra visual Não sei se teve outro filme do Chucky Pra ele fazer essa montagem Eu não lembro do Chucky Ter tipo Derretido metade da cara Eu não faço a menor ideia Cara Então Deixa aqui nos comentários Se você um dia imaginou Se o TK Faria Esse cara aqui Porque eu acho que ele postou Até lá no story dele Velho Putz Struck Solta no sol Logicamente que eu acho que... Não velho 90% a galera Solta solta E finalmente ele soltou meu amigo Velho Muito bom Muito criativo TK Impressionante Como sempre você consegue colocar uma letra agressiva Colocando referências a coisas... Mano Ficou divertido demais Cara E a gente só fica aqui curtindo assim ó Rina toda direito Pelo menos eu rachei né Deixa aqui nos comentários Se você rachou também E aí a gente vai conversar no show Então galera É isso A gente tá ficando por agora e... Até a próxima